na CPMI, porque no documento da ABIN informa que o STF e o Superior Tribunal Eleitoral também foram comunicados com antecedência. Então, eu também fiz movimentos claros dessa invasão de poderes e a quebra da Constituição. Só para ter uma ideia, na Constituição, eu vou ler um pedaço aqui, que é o que ele quebrou de vez. Está na Constituição. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou delas receberam informações. Então, isso na Constituição, o parágrafo 35. Então, o que aconteceu? Quando eu tornei público, que eu estive com ele antes dessa reunião para perguntar o que ele achava se eu deveria ir ou não à reunião, ele disse para mim, vai e depois você me reporta. Ele, como relator, ele deveria ter dito, senador, eu sou relator, eu não posso opinar. Fica a sua decisão. E mesmo a Constituição me garantindo esse direito de ir, e até porque não configura crime essa reunião, eu fui. Quando eu retornei, eu comuniquei ao ministro o que deu na reunião. Então, a reunião em si não configura crime absolutamente nenhum. Mas como eu comecei, quando eu saí daquele galpão, onde eu vi aquelas pessoas sofrendo, idosos, idosos, todo mundo ali naquela situação que me remeteu à época da perseguição aos judeus. Então, eu saí dali muito abalado emocionalmente, de ver tamanha crueldade. E aí, eu tive que tornar essa reunião que eu tive com o ministro Alexandre de Moraes, com o presidente, para que ele pudesse dizer, não, eu não posso, porque eu sou relator, ou para qualquer ação que pudesse frear o Alexandre de Moraes, hoje, o imperador Alexandre de Moraes. Então, eu até mando um recado aqui para todos os outros senadores, que como eles apreenderam o celular do Senado Federal, o equipamento do Senado Federal, o chip do Senado Federal, o aparelho do Senado Federal. Então, aqui eu mando um recado para os meus colegas senadores, e todos vocês estão sendo agora monitorados, investigados. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes teve tamanha audácia de invadir também o meu gabinete, que é inviolável, está na Constituição, e agora todos os senadores estão expostos, porque o celular é o celular de trabalho, e ainda na minha área, que é a área de inteligência, e é uma clara retaliação pelo fato de eu ter convocado o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, a E vão medir forças? É você que quer medir forças comigo? Então, você vai tomar isso como exemplo. Então, não há problema nenhum, porque eu estou assim. O senador aqui, ele diz, são as palavras dele, a gente como um jornalismo independente, nós temos que mostrar o que o senador está falando. Mas o senador, ele declara que isso é uma retaliação. Aí você vai no comentário, diz, você na sua opinião, isso é uma retaliação, sim ou não? Agora, nosso canal, nós sempre falamos, nós não somos apoiadores do Marcos Duval. O Marcos Duval, nem bolsonarista é. O Marcos Duval, eu não sei se, na verdade, ele é um conservador ou não, mas me parece ser uma pessoa de direita. E a gente o apoia, sabendo que ele nunca foi bolsonarista. Nunca foi, e é declarado, dizendo que nunca foi bolsonarista. O Marcos Duval está sendo investigado também pelo fato de que ele disse que Bolsonaro estava tentando um golpe de Estado. Depois ele falou que era tudo mentira, uma brincadeira, mas ele falou, ele falou. E uma das coisas que a gente sempre repete aqui no nosso canal é que, olha só, muitos de nós concordamos que o Marcos Duval fala demais. E nós falávamos que uma pessoa que se diz estrategista, que trabalhou na inteligência, a gente não conseguia entender como alguém que trabalha na inteligência fala tanto. porque se eu trabalho na inteligência, e se eu tenho provas, se eu tenho... Para que que eu fico falando? Para que que todo o tempo eu fico falando o que eu tenho? E nós, o nosso canal, a maioria de nós concordávamos que isso ia acabar acontecendo, porque você está dando ouro para o bandido. Você está todo dia dizendo o que você tem, você está dizendo o que você fez. Então, cara, aquele que muito fala, você está dando ouro para o bandido. Então tem que falar menos e agir mais. Nós sempre falamos isso aqui. Então a gente apoia o Marcos Duval, ainda que ele não seja bolsonarista. Vocês têm que entender isso, que ele não é bolsonarista, mas tem que ter nosso apoio, porque ele está fazendo o certo, ainda que a gente questiona por que fala tanto. Por exemplo, nesse momento, ele está passando por uma dificuldade, ele pode ser preso a qualquer momento. Vai no comentário. Você acha que o Marcos Duval vai ser preso? Sim ou não? Não estou dizendo se ele merece, não estou dizendo que ele cometeu crime. Eu estou dizendo que é o seguinte, no Brasil você não precisa cometer crime para ser preso. Então, você acredita que ele será preso? Sim ou não? Vai no comentário e bota para a gente ali o que você acha que vai acontecer. Sim ou não? Todo mundo bota ali sim ou não, se você acha que ele vai acabar sendo preso. Agora, eu pergunto para você. O Marcos Duval, ele está sendo ameaçado a ser preso, obviamente. De acordo com as matérias, a Polícia Federal foi para prendê-lo. Prendê-lo porque ele compartilhou documentos sigilosos. Eu lembro que ele mesmo falava que o documento era sigiloso, depois compartilhou o documento que ele dizia que era sigiloso. Aí eu não consigo entender nada. Como é que você compartilha documento sigiloso? Se ele compartilhou documento sigiloso, a Polícia Federal quer prendê-lo. Agora, o interessante, eu não sei se você sabe disso, se a Polícia Federal quer prender o Marcos Duval pelo fato dele ter compartilhado um documento sigiloso, então, e o Sombra, o G Dias, que é o ministro do Lula, que pegou um documento sigiloso, adulterou o documento sigiloso e mandou para o Alexandre de Moraes? A Polícia Federal não deveria estar fazendo a mesma coisa para prendê-lo por isso? Por falsificar um documento sigiloso? Então, a gente vê que, por exemplo, ainda que você queira achar uma justificativa para prender o Marcos Duval, nós observamos que, no outro lado, vocês não fazem nada. A mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump compareceu à corte essa semana, porque, de acordo com todo mundo, ele teve, em suas posições, documentos sigilosos. Fatos incontestáveis. Ele tinha em sua casa documentos sigilosos e, por isso, ele está sendo investigado e foi à corte. Só que o Biden também foi encontrado com documentos sigilosos. Por que o Biden também não está na corte? Entendeu? Então, o que acontece? A justificativa que eles usam para caçar um representante que está incomodando eles, ela cai por terra. Porque, você olha, essa justificativa não é usada para o outro lado. Então, o Marcos Duval é documento sigiloso. E o general, o do Lula, Dias, não? Não é a mesma coisa? Ah, o Lula foi... O Trump foi à corte por causa do documento sigiloso. O Biden, que foi... É notório, está em toda a mídia. Pessoal, toda a mídia do mundo publicou os documentos sigilosos que o Biden tinha em sua garagem. Toda a mídia do mundo. Então, isso aqui são fatos incontestáveis. O Trump está sendo investigado por documentos sigilosos. O Biden, não. O supostamente a Polícia Federal manda prender o Marcos Duval por ele ter liberado documentos sigilosos. E o Dias, não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, a gente vê o nosso papel... Agora, o Marcos Duval tem que ter cuidado. Porque ele faz mais uma acusação. Ele acusa de que o Alexandre de Moraes está perseguindo a ele. O que quer dizer isso? Ele tem que provar. Esse que é o problema. Quando a gente fala muito, é problema. Porque tudo que a gente fala, a gente vai ter que provar. tem provas? Tem. Então, perfeito. Não precisa falar. Só mostra as provas. Fala menos e age mais. Vamos lá. Trinta anos trabalhando na área da polícia em todas as partes do mundo. e eu tenho que ter uma carreira ilibada, transparente, corretíssima, porque eu não estaria entrando em países para dar aula se eu tivesse qualquer processo, qualquer denúncia, qualquer suspeita de... Você vê que eu não tenho nada a ver com corrupção, não tenho nada a ver com... Sei lá. É muito claro que desde quando eu comecei lá em fevereiro a falar que o ministro intercedeu nas investigações e ele teria que se declarar impedido tecnicamente, eu sabia. Tanto é que todas as vezes que eu fazia minhas lives, eu dizia, olha, pode ter certeza que um dia ele vai mandar a Polícia Federal aqui. E, de fato, mandou. e hoje no meu aniversário ganhei de presente e agora o que deixa preocupado, assim eu aviso aos meus pares senadores, a forma do tratamento do ministro Alexandre de Moraes, dando a entender que o senador da República é um criminoso. Fala, meus queridos, é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.